Fala galerinha, tudo bem com vocês? Raimundo Queiroz e mais um vídeo muito bacana aqui no canal Cobi Química do Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, não esqueça de deixar o seu comentário, pois é através dos seus comentários que nós fazemos esses vídeos que serão muito bacana. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre anti-chill, um produto desenvolvido para eliminar aquele chiado chamado de açovil que ocasiona nos veículos atuais, logo depois que o pessoal retirou, no caso, o amianto das pastilhas de freio. Esse material ficou muito mais duro e não absorve a vibração mínima que existe ali nos discos de freio. Essa vibração é transmitida para o êmbolo da pinça de freio, que é dali que reproduz o som. Vamos ver nesse carro aqui, um Audi A3, ele está com um barulho típico desse açovil e você vai entender qual é o barulho que o anti-chill resolve. Nós vamos mostrar para vocês que resolve. O que é que acontece? Por que eu estou gravando esse vídeo? Muitas pessoas têm ouvido barulhos que não são provenientes de que esse produto não resolve e muitas vezes querem utilizar esse produto tentando resolver. Esse produto aqui, galera, só vai resolver problemas originados dessa vibração que eu passei para vocês. Esse açovil. Vamos ver o barulho que o anti-chill resolve? Eu vou funcionar o carro aqui e vou mostrar para vocês. Beleza? Então vamos lá. O barulho que esse produto vai resolver, eu vou aqui, olha, vou acionar aqui. Olha lá. Vamos lá. Vou acelerar o carro. Em cima do nosso centro de aquisição de dados. Olha o barulho. Encosta o pé no freio, olha. Tirei o pé, para. Encostei o pé. O barulho, galera, olha. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí na câmera. Eu vou fazer novamente. Vou aproximar a câmera lá da roda para você ouvir melhor. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Olha, esse barulho aí, que é o barulho típico de barulho de pastilha, né? Que barulho... Esse daí é o barulho típico. Eu vou fazer novamente aqui, olha. Olha aí, olha. Percebeu aí? Vamos ver como é que resolve isso aí? Então, galera, beleza? Vocês já viram o barulho lá, né? Mostrei para vocês ali qual é o barulho. Olha aqui, olha. A pinça de freio deve ser removida, galera, porque você deve aplicar aqui, olha. A fonte geradora daquele barulho é a vibração, né? Do disco de freio. Esse material de atrito absorve e descarrega esse barulho aqui na caixa acústica. Onde é essa caixa acústica? É aqui, olha. Está vendo? O êmbolo central da pastilha de freio. O êmbolo responsável pelo acionamento da pastilha, né? Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos pegar o anti-sheel. Vamos aplicar nessa parte da pastilha e nunca no material de atrito. Está vendo? Você vai aplicar aqui, olha. Na parte metálica. Aplicou aqui, você vai montar. Eu vou mostrar para vocês ali. Vou aplicar ali agora. Então, galera, aqui está o anti-sheel, produto desenvolvido pela COBE para isso aqui, beleza? O que você vai fazer? Vai agitar o produto e vai aplicar na superfície metálica da pastilha. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai formar uma película que vai absorver aquela vibração. Você deve aplicar de duas a três vezes com intervalo de um minuto. Um minuto é o suficiente para a cura parcial da película, beleza? Aqui na outra pastilha, ó. Aplico aqui. Olha aqui. Pronto. É... Beleza. Demorou um pouquinho. Um minuto. Torna... Reaplicar novamente. Beleza? Pronto. Beleza. Pronto. Aguardou um minuto. É só pegar a pastilha e montar novamente. Eu vou montar ali para vocês e vou mostrando na sequência. Galera, um passo muito importante na hora que você aplicar o anti-shield. O seguinte, antes de você encaixar, um minutinho, dois minutos, você já vai verificar se está saindo a película no seu dedo. Olha aqui, ó. Você bateu aqui, ó. Olha, fez assim, ó. Não saiu nada aqui no seu dedo. A película ficou lá na peça, tudo certinho lá. Ela está com a cura parcial. Você já pode instalar a pastilha de freio lá normalmente. É o que nós vamos fazer agora. Beleza? Pronto. Pronto. Galera, por que eu tenho que deixar o carro girando aí com o tempo, pisando no freio? Olha aí, ó. Pisando no freio. Olha lá, tá vendo? Piso no freio, com o carro rodando, as rodas girando. Por quê? Eu preciso certificar que o sistema já aqueceu. Porque geralmente esse barulho de cipira só começa quando o carro já chegou a uma determinada temperatura. Sabe quando você começa a rodar um pouco, vai chegando perto da lombada e começa a fazer esse barulho no freio, aquele cipido, né? Então, já fizemos isso aí. Vou acelerar aqui o carro mais uma vez. Olha aqui, ó. Piso no freio, ó. Olha lá, ó. Acabou. Acabou o barulho. Vou acelerar, ó. 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 Agora, aí, ó. Piso no freio. Olha lá, ó. Até a roda parar por completo. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá. Parou. Cadê o barulho? Vocês viram aí? E aí? É este tipo de barulho que eu quero que vocês entendam que não é qualquer barulho no sistema de freio que você vai resolver com o anti-chill. Partilha gasta. Precisa ser substituída. Nesse caso aqui, a partilha foi substituída tem pouco tempo. E esse carro do Vinícius aqui, ele percebeu que o carro estava fazendo esse barulho. E aí eu falei pra ele que era só utilizar o anti-chill da Coupe. Mostrei pra vocês aí. E aí está a prova. Mais uma vez, ó, galera. Vamos ali, ó. E agora, ó, olha aí, ó, até a roda parar 100%, zero de barulho. Gostou desse vídeo? Não esqueça, compartilhe nas suas redes sociais, curta, deixe o seu like, é muito importante. Mas tão importante quanto o like que você vai deixar é o seu comentário. Baseado no comentário de vocês é que nós fazemos outros vídeos muito interessantes pra vocês. Beleza? Aqui é Coupe, inovação é o que nos move. E o compromisso é com você. Beleza? Por isso que nós não vendemos produtos. Vendemos, sim, solução de problema. A prova está aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL